Oi, pessoal. Eu tô aqui pra falar pra vocês do nosso último lançamento lá na Simples by Carolina Ferraz, que são umas tábuas de mármore maravilhosas. Elas são muito a minha cara. Eu sempre usei muito pra fazer as fotos dos meus pratos. Às vezes eu viajava, encontrava essas tábuas de mármore espalhadas pelo mundo, punha na mala e trazia pra casa. E resolvi lançar essas mesmas tábuas de mármore com um desenho normal, mas um desenho diferente, com uma qualidade de mármore ímpar. Nós nos associamos a Michelangelo, que é uma jazida brasileira, com mármore de primeiríssima qualidade, com responsabilidade ambiental. Eles são seríssimos. Eles trabalham basicamente com os arquitetos e com construção em grande escala. Pra vocês terem uma ideia da qualidade do nosso mármore, a loja da Gucci em Milão foi toda feita e construída com os mármores da Migueja. É o Brasil exportando matéria-prima de qualidade pro mundo, né? E essa pedra é nossa. Essa jazida fica lá no sul. Eu fui visitá-los. Já postei um vídeo sobre eles, sobre a metodologia, sobre o conceito, a filosofia da Michelangelo no meu canal do YouTube. E eu tô super, super feliz com essa parceria que a gente tá fazendo.